Sabe amor, a nossa história é sobre aqueles melhores amigos que acabam se apaixonando. Você foi o amigo que na primeira oportunidade que teve, logo abriu seu coração, dizendo que não acreditava na magia do amor, mas que quando me viu e olhou nos meus olhos, seu coração palpitou e queimou por dentro. E de repente, tudo que era amargor em sua vida, Deus transformou em doce. Diante de Deus e de todos, prometo que serei seu amigo, confidente e companheiro para dividir com você as esperanças, sonhos e desejos. Prometo ser fiel, apoiá-lo nos momentos difíceis e permanecer ao seu lado na alegria, na tristeza, na saúde e na doença por toda a minha vida. Te amarei para sempre, de janeiro a janeiro. Não pode chorar. Ah, eu não sei se tem uma bóscera, não. Não? Não. Obrigado. Casamento é cumplicidade, parceria e respeito mútuo. E numa visão de relacionamento duradouro, primeiro nós precisamos nos sentir completos para depois encontrar alguém que nos transborde. Quando encontramos a pessoa certa, assim como vocês dois, nos faz transbordar do que nós somos. Hoje, perante Deus, você, nossos pais e todos os nossos amigos presentes, não irei te encher de promessas, pois nada adianta prometer algo falado na emoção. Este passo que estamos dando hoje não é emoção, é coração, é alma, é sentimento vindo de Deus. E eu estou aqui com o meu coração aberto e o que lhe digo é isso, eu me prometo a ti. Desta forma, espero a cada dia escrevermos nossa história juntos. Vivos noivos, podem se pesar! Desta forma, vamos lá! 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 Floresce mais! Desta forma, vamos lá! Desta forma, vamos lá!